Hoje meus amigos, estamos aqui dando início a mais um vídeo desse jogo maravilhoso chamado por vocês Lindo, muito bonito, conhecido como o anime Battlegrounds X E hoje eu tô aqui, mais um vídeo com o Manu Naifrolas, fala aí Naifrolas Eu, Manu, Manu novamente Cadê você? Você falou que tava aqui no barco, Zé Ué, eu tô na montanha, João, eu sou um ninja, eu ando nas árvores Você anda nas árvores nem aqui, nem na China Eu tô do seu lado, cadê você? Você que não tá no barco Nicolas, eu tô no barco sim Mas quem tá no barco aqui sou eu, João Não, mas eu tô aqui na onde compra o barco, doido Mas quem tá aqui sou eu Você não é o Victor aqui no show das quantas Só se tem outro Tem mais local de barco, é? Pensei que só tinha um Ué, eu tô aqui na onde indica a seta pra gente ir Pra mim nem seta tem Ué Ué, não é uma seta, é um negocinho, um quadradinho amarelo Peraí, eu acho que você tá do outro lado Mas como é que você foi parar aí, não faço a mesma ideia Calma aí, eu tô... A gente tá na... Ah, vilarejo das árvores Olha, tem vários... Nossa, tem o One Piece Ah, tô vendo você, tô vendo você Tem vários lugares pra ir ainda, Nicolas, a gente não foi em nada João, a gente não desbravou um milésimo de segundo Cadê você? Cadê você? Eu tô chegando ainda Eu tava lá no... Não tem... Quando a gente acaba de entrar no jogo Aham Então eu tava lá, não sabia que tem o navio aqui, não Eu tava aqui Bom, tem três navios pra me comprar Um de 50, um de mil e outro de 10 mil Eu vou comprar esse de mil Tá rico, hein? Eu espero que a gente sempre possa usar ele, né, velho? Porque senão... Imagina, tem que ficar comprando toda hora Você consegue entrar no barco aí? Peraí, toma Aí, ó Ah, moleque Nós tá dando peãozão, hein, Nicolas? Caraca, João, pra onde é que você vai pra cá? Eu não sei me orientar, não Chama Ah, nós tá dando peãozão de barco, ó Já é piloto, sabia não, hein? Aí, tá um negócio ali na frente Caraca, será que você passa pelo meu pra ganhar alguma coisa? Deve ganhar Ganha a premiação Ganhou um nada Agora Eu ganhei 50 diamantes Chegamos, cheguei, Renan Que mundo é esse? Que mundo é esse? Esse aqui eu acho que ainda continua sendo o Naruto, mano Naruto? Mas Naruto onde? Eu não tô reconhecendo isso Ó, será que depois eu consigo pegar? Ah, eu consigo, consigo, consigo Ah, então é só uma vez Pronto Eu acho que sim, ó Chegamos Deixa eu ver que level Nossa, eu já tô derrotando um boss aqui, Nicolas Me ajuda Peraí, tô chegando Calma aí que eu subi tudo Tô caindo, vem Vem, boss Não peita não, você Amaterasu Nossa, caraca, João Já tá com o Suzano no coitado Lógico Quer alguém? Peita, pai Peita Caraca, João Vou de base Morre não, Nicolas Calma aí Amaterasu Taquei Ah, eu morri João, João Aqui, já apareceu Bora Ataca ele Taca um pouco, João Nossa, esses bichos aqui tem vida, hein Tem Dá vida nisso Nossa, eles elevam 41 Corre, Nicolas Não tem leva pra isso não Vaza, vaza, vaza Eu fui de base Vamos ver aqui pra cima Veio te liberar uns personagens novos Vambora Nossa, nós tá em Dragon Balls, mano Caraca Nossa, esses aqui não Caraca, tem o Madbull Tem o Gohan Tem o Cell Ih, rapaz Vamos aqui Vamos tentar entrar Nossa, nível recomendado 40 Que se exploda Vamos lá Vai, Madara Eu tô 24 Mas tô nem aí Pra quê? Pra quem se importa com isso Vocês se importam, João? Não, tô mandando meus personagens Eu tô upando eles Cheguei, galera Eu cheguei aqui Mas foi pra salvar vocês Porque vocês estavam precisando do meu dano, hein Tá precisando da sua ajuda, né, João? Aham Que é pronto Já o pé até pro level 28, já Caraca Tô no 24 ainda Mano, é muito efeito, velho Tem muito personagem aqui, mano Ih, eu Hum Vai Aí eu queria upar um pouquinho Não tem nada Nossa, olha o tanto personagem que tem Eu não sei nem quando é que estão os meus aqui no meio Mano, meus Madara tudo soltando e suzando, velho Todos esses Madara são teus? São, mano Eu spawnei um monte Derrota Eu tô com razão, Joãozinho Se prepara Nossa, meus Madara morreu tudo, velho Já que o meu sobreviveu algum? Acho que não sobreviveu nenhum E sobreviveu? Não sobreviveu Caraca, mas tão forte, velho Aqui é bom pra ver se a gente consegue uns personagens Aqui é E o personagem daqui já vai dar um efeito do brabo pra nós Se o cara lá foi lá e comprou mais Madimbu, velho Eu também tô pensando em ir, velho Ah, eu só não vou, Nicolas Porque sinceramente, velho A gente... Nosso personagem deve mais atrapalhar do que ajudar Só que o meu é muito fraco e é muito caro É, então Eu não sei se a gente precisava arrumar um jeito de farmar melhor Mas como, eu já não sei É, como também, já não sei Nossa, vai demorar pra derrotar o Cell, viu Ah, não Os cara aqui tá bala, mano É derrota rapidinho Deixa eu pegar a missãozinha aqui, ó Mas mais rápido Ele não vai derrotar, não, viu Se tu lhe informar Nossa, eu só espero que venha um personagem bom, velho Eu tô 24 até agora Você tá level 24? Não, mentira Eu tô 25 Perdão Eu tô 28 Caraca, João É Tá indo rápido Calma aí Nossa Tá com uma explosão aqui, ó Viu o socão que eu dei? Tô vendo Eu tô forte Ah, eu não queria ganhar habilidade não, mano Eu queria ganhar um personagem São muitos Eu já não aguento mais personagem Eita, mas a habilidade Se bem que se for uma habilidade que dá hit and kill, né Eu aceito Ah, mas aí, João Se for um Tipo, uma gengidama Que você tacar ela aqui no No meio de todo mundo E acaba E acaba na hora Aí eu aceito Mas só se for assim Se não for assim Eu nem quero Ó, coloquei mais um monte de madara Pra ver se ajuda aí a gente Tá chegando os madara do João O meu tá sem nada Nossa, eu atendi a manta aqui Deixa eu pegar Já me ajuda Cara, cadê meus madara? Ah, tá aqui É que eu vi um monte de efeito Eu falei, oxe Já apareceu o YouTube Nossa, aí vai dar bom, hein, mano Ó Caraca, mas quanto personagem, viu Nossa senhora E mano, o céu derrotou tudo, tá Ele tá 89% Mano, deu pra dar uma ajuda Tipo assim Não foi um divisor de águas Mas, mano Já foi alguma coisa Já deu uma acelerada, sabe Aham Ô, João Só imagina Se fosse só eu e tu Pra derrotar ele Nossa, aí era pra chorar, hein Eu já não queria mais Já tinha desistido Não, a gente ia ficar Até ano que vem Ano que vem Você me espera Nossa, ele é muito Muito difícil de derrotar, velho Olha É porque a gente Também provavelmente Tá fraco Cara, eu quero ver a animação Ó Ó, vamos ver o que a gente Vai conseguir Pensou que eu consegui ele Já de prima Eu consegui uma habilidade Certeza Ah, eu consegui o Tranks Do futuro João Hã João O que? Caraca, a animação A animação Mano, eu consegui um Tranks Do futuro, velho Só Só Eita, pega O céu vai me jogar Um ataquezão Ó, desviei 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 no mortal, mano Ih Um monte, ó Tá, pega Nossa Caraca, o céu tá rápido E eu mais tô mais Ó, ó, ó Ó, socão Vem Desvia Caraca Caraca Eu peguei Peguei na mão É, taquei ele, ó Toma, mandei lá pro céu Mandou o céu pro céu? Foi Tá, saiu um negócio ruim De dentro dele Beleza Mac João, só uma coisa Eita Mostrou um ponto ali Só uma coisa É Eu ganhei o céu Mentira É Você é muito sortudo Ele dá 11 de De dépte Alguma coisa assim De DPS Ah, eu peguei o Tranks do futuro, mano O Tranks do futuro Ele Quer ver? Vou tirar aqui o O Shikamaru O Tranks do futuro Dá 8 Dá 8 É, já tá bom Nossa, mas é 4 e 500 Pra invocar o bicho, véi O S6, João Eu invoco 1 e acabou Não tem mais graça Ah, agora eu entendo Tipo, o pessoal vai farmar Pra poder, acho que fazer Um negócio mais rápido Eu tô farmando Um bocadinho aqui Mas não sei se você Ó, João Já apareceu de novo O que? Bicho aqui, ó Pra derrotar Eu que invoquei Ih Então, peraí Tô pegando mais um pouquinho aqui Porque assim não consigo Spawnar o céu Mano, mas tipo assim Não tá escrito, véi Tanto que eu tenho que farmar aqui Pra conseguir É Você passa meia hora pra farmar Só pra conseguir Fazer uma missãozinha Tranquila Isso aí é coisa Aí é coisa de louco Eu não consigo nem Upar meu céu ainda Quando vai upando ele Com o diamante Tem que Botar mais estrela? Eu acho que sim Aí Nossa, até pra quebrar os negócios aqui Já é um sofrimento Fale, Nicolas É tipo, pior que é mesmo Viu, João Ah, mas os negócios Isso aqui dá bastante Dá bastante energiazinha ali, hein É, eu levei Botei eles Pra atacar todo mundo Vai lá, céu Acaba com eles Ó, os meus tranks ainda Aparentemente estão vivos ainda Ele vai upando sozinho Enquanto vai derrotando? Não Mas podia, né? Podia, mas tipo assim O que eu percebi É que pelo menos Tipo, é mais caro Mas eles aguentam bem mais, véi O pior que o meu Acho que ele só chega no segundo Lá no mais de bom Mais de bom Não, eu coloquei mais um Só o que deu É o pior que eu acho que Eu só spawnei no máximo No máximo Um em set Ah, então essa aqui é a blue, mano Compensa mais a gente Ficar quebrando os negócios aqui Daí Ir lá e invocar uns Eles Peraí, agora eu vou tirar A prova limpa Nicolas, ó Vou melhorar ele É Ele ficar mais caro É, então Já complicou tudo Ó, mas deixa eu ver Quanto de vida ele tá 931 de vida É bem mais vida Que o Madara Ó Ó Ó O meu O meu saco Tá, tipo Vai ser derrotado já Sabe o que eu acho que compensa Nicolas? Em vez da gente ficar Atacando aí A gente fica atacando aqui fora E pegando A energiazinha Enquanto o NPC Ficar derrotando É Compreendi, compreendi Ih, meu céu já foi de base É isso que eu tô fazendo Tô só ajudando a derrotar Uma aqui, ó Pronto Meu Tranks tem pouquinho O meu não rouba do seu não, né Tipo O que aparece pra mim Não aparece pra você Não A gente pega Isso fica bom A gente pega tipo Pontinho separado Tá ligado? Esse meu Bônus Esse meu ataque Caraca Deu um bônus aí pra mim Mano O Suzano dá mó dano, velho O bônus Esse daqui meu É que dá Dá em área Vou usar aí depois só Peguei level 30 É, mano Assim eu tipo Nossa Tem uma Mó quantidade Pra poder usar ali Porque eu não tenho muita não Eu tô com 23 mil De energia Tá Eu vou chegar level 30 Eu já tô level 30 Caraca Você tá aqui leve Você tá aqui leve Dá mais Ah, parece que dá Aqui tem duas Então Vou ficar com essas duas Derrotando Vou ficar com essas duas aqui Tome 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 Socolis Soco, soco, soco Aqui, ó Ih, ih, ih Não foi suficiente Tome Receba Eu já vou botar lá Eu já vou botar lá e spawnar, João Não, eu também acho que eu vou spawnar Quanto de energia você tá aí? Dá Energia Energia ou luz Isso Pra mim será luz Ah, pode ser luz Mas eu tô com 30 Quase 30 Eu tô com 50 Caraca Ó, eu spawnei um monte Tudo pra poder ajudar a família Ó Ó os strengths aqui Tudo Tudo doidiones Agora eu vou ajudar Vou spawnar um monte de céu Chegar mais Ó, eu tenho Eu tenho 5 em cada Já que eu falei que ia spawnar um monte Praticamente não foi nada Foi em 3 4 Ai, que vida triste É, ó A gente consegue derrotar Bem rápido Quando tem um monte Consegue Aqui, ó É, mas aqui, tipo, por exemplo O Majin Buu já é bem mais forte Então, tipo assim Já tá tankando bem mais os O meu do Majin Buu não passa Eu também acho que não Acho que eles já foram até de rola O Majin Buu ainda tá na metadezinha aqui da vida Nossa, mano Aí eu tenho sim Vai, vai Ataca eles Ô, Majin Buu só A TV de pegar o céu Não durou quase nada Vamos lá, Nicolas Tá faltando pouco agora, hein Quase nada Aqui, ó Taquei E a gente tá aí na raça Sem nenhuma ajudinha É, não Tem até umas pessoas aqui Mas elas não tão tão fortes assim, não, hein Não, mas quando eu falei Ajudinha Depois dos NPC Toma Nossa, o meu Trank está a pedir na rega, hein Vamos ver o que que eu vou conseguir Conseguir um Bang Bin Ganhei o Majin Buu Nossa, o Nicolas Conseguiu mais um personagem Aí, tá com sorte, hein, meu filho É um pouquinho, João Um pouquinho É habilidade, né Habilidade Melode pra tropa Habilidade O nome disso daí É sorte, tá A minha habilidade Ó, habilidade É o que eu vou te mostrar aqui Daqui a pouco Ah, duvido Deixa eu olhar uma coisa Ó, eu ganhei mais uma habilidade Que é o Bang Eu vou colocar ele no lugar Disso daqui Vamos ver Ó, ganhei uma habilidade Zinha, Nicolas Quer ver? Quero, cadê? Mostre-me Aqui, ó Eita, poxa Não entendi Na verdade, nem vi Só vi um raio saindo É que eu joguei É que eu joguei Mirei ela aqui, ó Tem como jogar de longe, ó Caraca Que que é isso, hein, João Nossa, essa daqui Vai ser boa, hein Se eu upar Tá, tá Prefiro o meu soquinho ainda Aqui, ó Esse punho aqui Derrotou o céu Ah, mas os meus também Derrotou o céu Derrotou o Gaara Derrotou o Naruto Ó, mas o meu mais forte É a Materazzo, mano Mas, ô, cara Eu gostei demais Essa habilidade Olha aí Ah, louco, hein Qualquer lugar você acerta Acerto Eu acho Que isso Quer que eu faça um teste Eu vou jogar lá Do outro lado Ó, o povo tá focando No céu Vou focar no céu Quer ver? Ó, vou jogar lá no céu Tá Caraca Pior que ela acerta mesmo Teste mim Teste mim Eu ativo o PVP Deixa eu ver se dá dano É, calma aí Vamos Vamos Tome o PVP Vai Valendo o PV Nelson Ah, pra gente tirar o PVP É, vai, vai Valendo Valendo Tu Amaterazzo Tá Tu 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 Aí, calma aí, João Será que você também é forte? Se não é fraco Amaterazzo Amaterazzo Ai, calma aí Tá Ah, o pior é que tá com muita vinda Ainda é você Eu não tenho tanta habilidade assim não E é tudo fraquinha Ô, louco Você não pegou todas as habilidades, não? Eu não Peguei Mas foi personagem do que habilidade Não Não contou Faleceu Faleceu Não contou, João Ai, ai Acho Que mostrei Que tô mais forte, né? Mas, cara Gostei muito dessa habilidade Eu vejo que ela vai ser uma habilidade muito boa pra gente poder usar aqui Mas é isso, família Espero que tenham gostado Tamo junto E tchau